Está em vigor a partir de hoje a nova lei do voo simples para reduzir custos e dar mais eficiência à aviação brasileira. A proposta do governo foi alterada na Câmara dos Deputados, que acrescentou o retorno do despacho gratuito de bagagem em voos. Esse trecho foi vetado pelo presidente Jair Bolsonaro. Segundo o governo, a medida aumentaria os custos e poderia elevar os preços das passagens.